Você tem que entender, cara. O meu mod não dá sub pra mim. Dá sub pro P-Jack. O cara fica morrendo lá na tapulina. É o Pijas, é o Pijas. Aí o Bolívia vai lá. Caralho. Esse é o conteúdo que eu quero ver. Toma. Toma, sub. Toma o meu dinheiro. Suado. Eu tô, porra... Tô alimentando a casa do P-Jack em vez de alimentar a minha casa. Caralho. Tá maluco, pô. Que isso. Pô, tá doido. É ele, né? Não tem jeito, pô. Isso que é fã. Pior que é ele.